Fala Guerreiros, olha só, estou aqui com o meu companheiro de marcha, Tenente Hoover. Estamos aqui com quanto tempo de marcha, Hoover? Agora 12h20. 12h20, passamos uns 12km, mochila com cerca de 17kg aqui, o Hoover está com uns 12kg. E a gente está cansado, a gente está aqui evoluindo, melhorando o nosso treinamento. Eu vinha falando aqui com o Hoover, algo que eu fazia muito, e estou voltando a fazer agora, o treino na marcha, eu fazia muito nas marchas da Amã, no Guerra na Selva, que era inventar histórias para mim mesmo. Porque qual que é a realidade desse momento? A realidade é que, porra, a gente está aqui andando há mais de duas horas, a gente não precisava estar aqui andando, o Hoover está saindo de serviço, ele é policial penal, está acordado desde 3h da manhã, a mochila está doendo, está machucando, o pé está incomodando, o sol aqui em Roraima, meu parceiro. É um para cada. Isso é a realidade. Isso é o que a gente está vivendo no mundo real. Só que se você ficar pensando nisso, você baixa, você senta aqui e pede um Uber, né, Hoover? Com certeza. E o que é que eu sempre fiz muito, cara, e eu recomendo que você faça nos momentos difíceis, é inventar histórias para você mesmo. Eu até estava citando aqui para o Hoover que o que eu fazia muito era o seguinte, eu imaginava que pessoas que eu amo muito estavam do meu lado. Tipo assim, eu ficava imaginando minha família, minha mãe, eu ficava imaginando algum ente querido, meu tio, meu padrasto, junto comigo, eu ficava imaginando que eles estavam lá no final, me esperando. Então eu criava histórias na minha cabeça e eu ficava pensando nessas histórias. Eu ficava viajando nessas histórias como uma forma de fugir da realidade, como uma forma de enganar a minha mente. Eu até falei para o Hoover aqui, por que que a gente, a gente não, né, você, por que que você sente medo de um filme de terror? Por que que, um infante não, né, mas por que que o cavalariano chora num filme de amor? O artilheiro também, Hoover? Artilheiro não chora não, o Hoover é artilheiro. É surdo? Então por que que a gente chora, a gente se comove com um filme emocionante? Porque a nossa mente, ela tem uma capacidade limitada de entender o que é realidade e o que não é. Ela muitas vezes não consegue, ela, 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 ela se engana muitas vezes. Então, você tem que aprender a se auto-enganar, a enganar a sua própria mente para que você fuja da realidade. Quando a realidade estiver muito difícil, uma marcha, ou você está passando por algum problema aí na sua vida, você tem que aprender a fugir da realidade. É por isso que praticar esporte, é por isso que se testar, é por isso que fazer um curso operacional, é por isso que fazer uma marcha desenvolve tanto a gente. Você começa a criar calos mentais, a sua mente começa a ficar calejada e você começa a realmente se tornar uma pessoa muito mais forte na sua vida. Tá? Então, faça isso nos momentos difíceis da sua vida. Quando tudo estiver, quando a sua realidade estiver muito difícil, invente uma história para enganar a sua mente e, logicamente, continue trabalhando para melhorar a sua realidade. Vamos finalizar? Curva? Fé na missão. Fé na missão. Hoje o treinozinho é de 15 quilômetros, o sol pegando forte hoje, mas é isso aí. Calo mental. Selva? Selva. Tchau. 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 Tchau.